Ricardo Max, o amor do Brasil Eu sempre te amei, mas você nunca me deu bola Me lembro de você criança, eu te paquerava no pátio da escola Eu era feliz, mas o tempo foi passando e você cresceu, ficou tão linda Agora na faculdade você tem outros amigos e desejo mais ainda, mas não sou feliz Porque só vou ser feliz, quando você acordar E notar que eu te amo, e notar que eu te quero Uma lua que é o sol, e um rio que é o mar Preciso de você pra mim Milena, eu sei que eu nunca vou te esquecer Preciso bolar um plano pra você também me amar Isso é minha eternamente, oh Milena, eu sei que eu nunca vou te esquecer Deixa eu te amar, deixa eu te amar e te fazer feliz Deixa eu te amar, deixa eu te amar e te fazer feliz Eu sempre te amei, mas você nunca me deu bola Me lembro de você criança, eu te paquerava no pátio da escola Eu era feliz, mas o tempo foi passando e você cresceu, ficou tão linda Agora na faculdade você tem outros amigos e desejo mais ainda, mas não sou feliz Porque só vou ser feliz, quando você acordar E notar que eu te amo, e notar que eu te quero Uma lua que é o sol, e um rio que é o mar Preciso de você pra mim Milena, eu sei que eu nunca vou te esquecer Preciso bolar um plano pra você também me amar Isso é minha eternamente, oh Milena, eu sei que eu nunca vou te esquecer Deixa eu te amar Deixa eu te amar e te fazer feliz Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar e te fazer feliz Deixa eu te amar Deixa eu te amar e te fazer feliz Deixa eu te amar